Fala Família Junés, Bruno e Adriana Brancalhão, estamos aqui em mais uma viagem surreal proporcionada com tudo incluso aqui em Cancun e eu fico muito feliz em ver que pessoas que começaram há pouco tempo estão tendo esse mesmo estilo de vida tão poderoso por terem atingido as suas metas e trabalharam duro para estar aqui. Tente coragem a você que está aí do outro lado do vídeo assistindo a gente para que você venha sentir o que é esse estilo de vida maravilhoso que a Junéssico pode proporcionar para você. Estamos aqui em Cancun no México com mais de 1.300 qualificados e para mim uma das coisas mais incríveis dessa viagem, além de poder reencontrar a equipe, se conectar com as pessoas que realmente estão fazendo o que tem que ser feito, estão fazendo o trabalho aqui com a sua família, com seus amigos, com os líderes da sua equipe, aproveitando esse estilo maravilhoso de vida que a Junéssico nos proporciona.